Tem o rap pra você ouvir com a namorada, tipo esse Tem o rap pra você ouvir na balada Tem o rap pra você falar da rua Tem o rap pra você falar da criança Porque o rap é ritmo e é poesia E a poesia é livre E o ritmo pode ser mil coisas Através dos samplers Através dos instrumentos Através da mente A gente vai chegar na sua mente Então vou fazer um empolgamento Eu sou um improviso falando de mim Era criança, ouvi um bagulho Eu nem sabia como era o nome Da periferia Eles falavam em várias letras Falavam de morte, falavam de tretas No começo eu até estranhei Tinha uns sprint Feito por DJ Presta atenção, olha que loucura Depois eu entendi qual que era da cultura Taí de DJ1 Falava do grafite, falava do break Em cima do beat eu falei Nossa isso aí é doido hein Eu percebi que isso aí era do bem Então depois eu fui só me envolvendo Fui aprendendo Fui crescendo, desenvolvendo E hoje eu tô aqui Rio de Janeiro Presta atenção MC Fazendo o improviso Eu canto o que eu penso Eu quero todo mundo tranquilo E ninguém penso Cê tá ligado? Que nego passa mal Se teve uma medo Depois tem a filial Pra cada casa Microfone em brasa Ideia positiva Que não te atrasa Assim eu vi e trocou a batida Tudo nosso eu continuo falando da vida Na adolescência eu me envolvi no movimento E de repente eu era mais um elemento Fazendo, correndo, enfrentando o preconceito Mas bati no peito E fiz direito Me envolvi com a cultura do dancial Ouvia o saca E passava mal Nemo que dançava Tipo até o chão Eu sentia a positividade Da vidação E assim que foi Que eu tô no oi Fazendo a minha rima E é sem dar boi É sem dar boi E também é sem dar faca Presta atenção na rima improvisada Tá tudo bem A banda preparada Daqui a pouco vai chegar Mandando as pedrada E sendo o Flamengo Do lado do cadete E se tem pedada Coloca o capacete Porque machuca É sem massagem Cê tá ligado que isso aqui não é viagem Não vivo de imagem Não vivo de ilusão Eu faço o que eu faço Não é por ficção Eu vou vivendo isso Dia após dia Estilo Che Guevara Estilo rebeldia Estilo Malcolm X Estilo zumbi Estilo Gandhi A Babilônia vai cair Não aguento mais mentira Em forma musical O que eu quero É sentimental Sentimento entre o próximo Entre os humanos Como diziam Todos são humanos Todos são irmãos O povo é um só Então agora vai ficar É só o pó Rap verdadeiro Eu jogo fora o entulho Como de clichê Vamos fazer barulho O DJ também vindo os pits Na sequência DJ Castro chegando junto com a filial O bagulho tá bonito, hein Fora do script que é bonito Nada disso aqui era decorado Nem nada Mas eu acho que vocês sentiram um pouco Do que a gente queria passar Vamos lá Vamos lá Obrigado.